Biotecnology é um dos vários diplomas que a Georgian College oferece na área de saúde. O programa tem a duração de dois anos e é oferecido no nosso campo de Berry. Os alunos que se graduarem em biotecnologia podem trabalhar como assistentes de laboratório e como técnicos de controle de qualidade. Eles podem atuar tanto no setor público quanto no privado, assim como farmacêuticos ou clínicos. Para poder fazer a aplicação para o diploma de biotecnologia, os alunos precisam submeter o histórico escolar do ensino médio e também um exame de proficiência da língua inglesa. Todos os programas da Georgian que são full-time dão elegibilidade para o aluno aplicar para o PGWP, que é uma permissão de trabalho após a graduação. Se você se interessou em aplicar para um dos programas da Georgian College, entre em contato com o pessoal da One Education, nosso representante oficial aqui no Brasil.